Fala, galera! Vamos falar aqui sobre análise gráfica de ações com o Trademap Web. Então, para todos aqueles que estão começando a investir, muitas das vezes começam pela análise gráfica para saber como que os preços variam ao longo do tempo, sejam para fundos imobiliários, para ações ou ETFs. E eu vou mostrar aqui para vocês todas as funcionalidades que o Trademap Web tem para análise gráfica desses ativos. Confira o vídeo. Bom, aqui na guia de ações do Trademap Web nós temos a aba AT. Então, a aba AT é a aba de análise técnica que você consegue aqui fazer as análises dos ativos de forma gráfica. E aqui você consegue buscar pelo código que você quiser dos ativos. Então, se eu quiser analisar, por exemplo, Itaú, eu coloco aqui, YouTube 3, ele vai trazer o gráfico aqui para mim. E aí, como que você pode usar esse gráfico na prática? Tem inúmeras ferramentas aqui. Então, você pode, por exemplo, traçar uma tendência para o Itaú. Então, se você acha que o Itaú tem uma tendência de continuar subindo, e é o que o gráfico aqui está mostrando. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes. Então, a cotação do Itaú tende ao longo do tempo a subir, porque ele está exatamente em uma tendência de alta. Além disso, você consegue traçar também aqui suportes e resistências. Se eu quero, por exemplo, traçar aqui um suporte, ou seja, uma região de preço em que o Itaú passou recentemente e não violou para baixo, nós podemos vir aqui e traçar esse suporte usando essa ferramenta do Trademap Web. Aqui, por exemplo, nós conseguimos colocar esse suporte e dá para ver que na região dos R$28, por exemplo, é uma região importante para o Itaú, porque ele tocou aqui algumas vezes e não conseguiu ir para baixo. Então, você consegue aqui fazer toda essa análise técnica, tanto de tendências de alta quanto de baixa, como também níveis de suporte e resistência usando o Price Action. Também, se você gosta de usar indicadores. Então, por exemplo, vamos pensar que você gosta de usar médias móveis. Então, os grandes bancos, por exemplo, usam médias móveis, principalmente a de 200 períodos. Então, você consegue vir aqui e usar uma média móvel de 200 períodos. É uma média que conta a cotação dos últimos 200 dias de negociação desse ativo e ele pode ser usado como um suporte ou resistência. Então, se o ativo estiver acima dessa média, isso é positivo e o ativo tende a continuar crescendo, porque ele está acima da média dele dos 200 últimos pregões. E se ele estiver abaixo, ele tende a dar uma corrigida. Então, isso acaba te ajudando a saber a tendência do ativo. Então, vamos colocar aqui em verde, de forma um pouco mais grossa. Vamos dar ok. Ele surgiu aqui com a média de 200 períodos para o Itaú. E dá para ver que ao longo do tempo, o mercado pode estar dando uma corrigida, bate nessa média e ele continua subindo. Então, é uma média que muitos analistas gráficos usam. Além disso, tem outros indicadores, por exemplo, que você pode colocar aqui como o ABV, que é o saldo de volume, que você pode analisar de um ativo. Tem também o RSI, que é o índice de força relativa, que você consegue ver se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Tem inúmeras informações gráficas que você consegue obter aqui por meio do Trademap Web. E aí, se você quiser salvar tudo isso daqui que você fez, como um template para que das próximas vezes que você entrar aqui no Trademap, você consiga já ter essas premissas salvas, você vai aqui nesse campo salvar e consegue colocar o nome aqui. Então, deixa eu colocar aqui como teste. Coloca em salvar, ele já fica aqui salvo. Então, todas as vezes que eu for entrar aqui novamente, isso vai aparecer. Tem outras funções que, por exemplo, ao invés de cada um desses candles aqui representarem um dia de negociação, você pode alterar aqui para uma semana, por exemplo, para que você tenha um horizonte maior do ativo. Então, são funções de análise técnica que estão aqui dentro do Trademap Web na guia TS. Então, espero que tenha ficado claro toda essa questão da análise gráfica com o Trademap Web. Se restou alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Se ainda não seguem o canal do Trademap Web, por favor, sigam e ativem as notificações, porque toda semana terão novos vídeos aqui para vocês. Muito obrigado e tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri